E aí, vitaminados? Aqui é o Alain. E hoje vamos fazer umas loucuras aqui. Vamos utilizar o tema do Tindy aqui e fazer umas loucuras. Isso aí. Não, pera. Eu escrevi errado. Tá. Tá, fiz. A ideia foi ótima. Consegui, consegui escrever, consegui. Tá. Hã? O quê? Nossa, pera aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu não entendi muito bem o que chegou pra mim aqui. Isso não atingi aqui, não. Às vezes isso daqui não atingi aqui, mas nem ferrando. Tá aqui. Tá, não, vou ter que fazer um... Assim. Caramba, mano. Que coisa mais estranha. Tá. Tá, não tem como fazer 100% igual, porque a gente... Vocês estão ligados do berguedá, né? É. Exatamente. Ai, vai rápido, meu Deus. Ai! Tá acabando o tempo, não tá? Não. Ainda não. Tá. Ainda não. Tá. Show. Deixa eu vir aqui assim, dar aquela pintadinha básica. O que é isso? É isso aí. Nossa, me tá dando muito jeito. É isso aí. Tá. É isso. Eu não ia conseguir fazer um... Um... Tão perfeito. Meu Deus do céu, mano. É isso. O cabelinho. O cabelinho. Bora. Bora. O cabelinho, mano, não. Ah, mano. Hã? Hã? Por quê? Gartic, né? Fazer o quê? Gartic. O povo. Não. Pera aí. Não, vai virar... Ah, meu Deus. O povo vai além, mano. Aqui. Tá, é assim. Isso aqui não é xinguei... Xinguei nunca. Nunca. Aqui, aqui. Não! Ai! Aqui, puxa aqui assim e... Beleza, agora deixa eu pintar. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Ela não sabe o que está fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo um bicho, mas vamos achar que é outro. Capaz, meu. Eu não lembro. Como é que faz um bicho desse? Aqui assim... É isso. Não sei, não lembro. É. Tá. Safe. Isso aí. Beleza. É... É... Beleza. Escrevi. Sei lá. É isso que meus olhos veem. A ideia, a gente, era fazer um tema do xinguei aqui, tá? Era. Só que é Gartic Fone. Tá. Esse aqui é? Esse aqui é? Certeza que é. Tá. Deixa eu ver. Não! Isso é muito grande. E os xinguei... Os titãs são todos estranhos, né? Então... Dá para fazer uns negócios bizarros. Ai, mano. Assim... Ai, é bonitinho. Ah, não está bonitinho. Tá. Não está bonitinho. Acho que os outros aqui... Ah, acho que dá para entender o que é, pelo menos. É, deixa eu ver... Faz aqui assim... Pinta... Ah, vai. Eu sou desenhista profissional. Professional in the world. In the world. Pintora. Exato. Tá, se eu fizer isso aqui e isso aqui. Aí. Pronto. Perfeito. Lindo. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Beleza. Espero que eu gostei. Achei que ficou bonitinho aqui o meu negocinho, mano. Acho que ficou legal. Acho que deu para entender. Tá, eu só estou indo pelas minhas ideias. Eu também, porque... Tudo eu estou colocando gigante. Tudo para ver é grande. Deu uma mudada aqui para ver o que a galera vai desenhar com essa minha escrita. Ah, mano. Na moral, velho. Mano. Como que eu vou fazer um treco desse? Meu Deus do céu. Eu não entendi nada do que falar aqui. Nossa. Buguei muito agora. Tá. Tá. Faz aqui assim. Aí faz aqui assim. Eu não lembro como faz esse cara, velho. É assim. Aqui. Tá. Beleza. Aí... Não, 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 não. Já sei, já sei, já sei. É assim. Esse desenho vai ficar incrível. Esse desenho vai ficar incrível. Nossa. Eu só preciso lembrar como que é, mano. Eu não lembro. Esse desenho aí vai ficar incrível, pelo jeito. Né, Netia? Vai. Vai ficar incrível. Só que eu não lembro a cara dele, velho. Esse é o problema. Vai ficar incrível. O problema é que o meu não vai ficar incrível porque não deu tempo de terminar. É isso. Acho que deu tempo, sim. Vamos ver. É isso. Tá. Hã? É isso. É isso. Tá. Nossa, eu tô fazendo um negócio super específico. Tá lascado. Acabou, galera. Vamos lá. Bora nessa. Momento da verdade. É. Titã dormindo na rede. Ok. Tá. Titã dormindo na rede. Tá, já sabemos... Que não virou Titã. Não virou Titã. Uma pessoa dormindo numa rede. Já virou uma pessoa normal. Virou uma pessoa de Titã. Saiu do Titã e virou uma pessoa. Aí voltou a ser o Titã. Olha lá. Tinta dormindo. Beleza. Boa. Tinta dormindo. Já não mais amo na rede. Tinta dormindo. Virou uma entidade... Preiro gigante deitado. Preiro gigante deitado. Beleza. Baiano. Ah. Sabe o que eu entendi? Praieiro gigante deitado. Isso que eu entendi. Um praieiro dormindo. Praieiro dormindo. Eu vi preiro. O que é preiro? Mano. Que tanto que estamos comendo coco. Eu já sei. Eu já sei o que chegou. Vixe, mar... O cara tá com uma máscara de coco. Um homem dormindo. O homem vermelho. Ai. Tá bom. Nossa. Piscou, piscou. Piscou. Deu interferência ali. Gigante flamengo vermelhinho. Gigante flamengo vermelhinho. Ah. Meu Deus do céu. Ele ia fazer um flamengo. Um pássaro bicudo gigante. Não deixa de ser grande. Não deixa de ser grande. Ele tá correndo no ar, galera. Ele tá correndo. Pássaro L. Ai, poético, poético. Poético, poético. Gigante. Gigante. Vamos ver. Nossa, totalmente específico. É um gigante de palito. Sal, que absurdo. Titã, calma, sou cabeçudo. Ai. Sou cabeçudo. Gigante cabeçudo. Olha, né? Que foi? Tá mantendo. Tá ventando o cabeçudo. Ah. Meu Deus do céu. Nossa, foi eu que mudei tudo, então. Foi tu? Foi. Titã biscoito. Chegou isso pra mim. Mar... O que que é isso? Ah, é o muro. Canhão na muralha anti-titã. Eu não sei. Canhão? É porque que que é isso? O que que eu vou colocar a cabeça assim é? Entendeu? É isso. É, vai. Fica só desinscrito. Ele é metendo uma porrada no titã Marcelo de guerra. Marcelo! No titã Marcelo de guerra. Jesus Arabe dando soco num cara. Jesus Arabe dando soco. Marcelo de guerra. Meu... Ai, não. É tu tentando entender se é a TNT. Menina explodindo uma pessoa com TNT. Nossa, faz sentido. Socoaro. Ela tá assim, ó. Socoaro. Gente sendo explodido por uma TNT. Beleza. Tá, voltou pro titã. Boa. Menino fantasma e eu te escolhendo da TNT. Entendi, porque você ficou quieta agora. Vai pro próximo, vai pro próximo. Ai, meu Deus. Não viu nada. Eu fiz esse. Ok. Beleza, a gente tá ali fazendo piquenique. Gigante C9 Mendo. C9 Mendo. C9 Mendo. Faz sentido. Ah. Aí eu coloquei. Lá vai eu. Careca de palito comendo pizza. Mano, no momento ali não pensei em gigante. A comida ficou gigante. Pessoa com fogo na mão. Pessoa com fogo na mão. Caramba. Ficou bom, hein. Ficou da hora, gostei. Mago gigante. Mago? É. Muito legal, muito legal. Ficou bom mesmo. Vamos ver agora, vamos ver. Sazo que pensativo na cadeira. Ah, a fera que me ferrou. Foi isso que eu peguei no início. Au. Ai, meu Deus do céu. Eu entendi essa coisa. Titana privada. Engraçado que ninguém pinta o Titã, né? Titã tem curte pele. Mas pelo menos manteve, manteve. Sim, é. Assim, manteve o seu, né? É. É. Fiz o cano. Gigante, o magrelo cagando. Tá ainda no banheiro. Agora pintou, foi só porque você falou. Não, agora vamos ver. Pessoa cagando no banheiro. Continuou no banheiro. Beleza, só mudou. Incrível. Vou usar ninguém agora. Gorila bêbado acordando. Tá. Do nada. Do nada. Ah, tá. Aí eu coloquei. Mamaco tomando o suco de laranja. Ah, eu não sabia como fazer um macaco, velho. Eu esqueci como fazer um macaco, mano. É, mas ficou bom. Ficou bom. Tá parecendo um urso. Ficou bom. Titã, meu macaco. Pobendo. É, mas ficou bom, ficou bom. Velho bêbado. Velho bêbado. Meu Deus do céu. Mano. Nossa. Mas por que chegou a isso? Por que que foi tomar? Se insista, descobriu uma poção antigante. Olha. Vamos, vamos, vamos. Vamos com esse felém. De açúcar no mar. Ah, tá. É o desenho mais bonito meu. Beleza. Eu acho que eu sei que chegou pra mim. O gigante afoga. Chegou esse pra mim. O gigante afoga? Uhum. Ficou bom bonitinho essa titã, amor. Um gigante nadando com um turubão. Turubão? Nadando com um turubão. Turubão, tudo bem. Com um turubão. Ah, continua afundando e o tubarão apareceu. Tubarão matando o pelito Tita. Tita. Tá. Nossa, que horror. Baby Shark comendo o protagonista. Mas o protagonista não é o Baby Shark? Refrutado. Reflita. Hey. Eren. E aí? Ok. Tá. Igualzinho. Nossa, eu quase achei que tá assistindo a titã aqui. Tita, ele confuso. Beleza. Ela falou bonito, você viu? Tita, ele confuso. E galera, ó. Se você que tá assistindo até agora, não esqueça, já deixa aí nos comentários os temas pra gente fazer no Gartic Fone. Sim. Pra gente ver se a gente consegue levar até o final o seu tema, tá? Exatamente. Mandei aí. Olha só. Mano, eu fiz um cara triste. O gigante sentindo falta dos ricos. Esse chegou pra mim. O que, Rueck? Eu esqueci que eu fiz o Shrek, mano. Olha que chorando, porque ele lá é sujeitinho. E é isso, galera. Deixa os temas nos comentários, que daí a gente vai utilizar, passar pra galera. E a gente vai fazer isso, esse tema no Gartic Fone, beleza? Muito obrigado por ter assistido. Clicou no like? Clicou, ajudou? Tamo junto e... Falou!